Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a série Hinos da Harpa no Trombone de Vara. A aula de hoje, hino de número 49 da Harpa Cristã. Aleluia, já creio. Este hino para nós está em Sol Maior, no qual nós teremos somente o Fá sustenido na quinta posição, ok? Não vai aparecer aí, mas se tivesse o Fá sustenido a agulha, seria na terceira posição mais fechada. Então, ele está em compasso terminário simples, ou seja, três tempos em cada compasso e começa em Anacruz, que é o compasso incompleto. Nós contamos um, dois, Ré, Sol, ok? Então vamos lá tocar essa melodia. Ah, só lembrando, ele tem bastante quarta posição. Ré, Sol, 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 Lá, Si e vem para o Si. O Ré, ele é mais aberto, o Sol é afinado e o Si mais fechado. Então, Ré, Sol e depois o Si, ok? Então vamos lá. O Ré, Sol, Sol, quê? O Ré. Amém. 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 Fazendo o sofecho. É, sol, 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 lá, si, si, lá, sol, lá. É, lá, 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 si, dó, dó, si, lá, si. É, é, lê, lê, mi, ré, si, 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 si. Nó, si, lá, sol, 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 lá, sol, mi, ré, sol, lá, si. Ré, 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 bi, ré, si, 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 lá, si, lá, sol, 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 lá, sol, mi, ré, sol, lá, sol. Igual eu falei para vocês, utiliza bastante a quarta posição com as correções de vara e tem um ré agudo que eu toquei praticamente só na quarta posição. Mas esse ré pode ser também na primeira posição. Quarta, primeira. Por que eu toquei na quarta? Fica mais fácil, porque é o ré, 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 mi, ré, só corrige e toca o si. Porque se tocar na primeira, ré, si, é mais movimento, ok? Mas se você não tem confiança em tocar o ré na quarta, o ré médio, o agudo, pode fazer na primeira, ok? Vamos tocar mais uma vez? Fica mais fácil, porque é o ré, ré, si, é mais movimento. Fica mais fácil, porque é o ré, si, é mais movimento. E é isso. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Fica mais fácil, porque é o ré, si, é mais movimento. Fica mais fácil, porque é o ré